Ó, esse é o DJ GRS, porra, o bruxo do Mandelão, caralho Esse é o DJ LP7, é o Lilton Zaro Onze, o bruxo de Itacoa Na favela da caixa cê vai ver o dilema Olha essas minas jogando pros menor problema Eu sei que você gosta, mas não sei se aguenta Então toma a peruca da dos mena aqui do 40 Bruna eu sei cê é essa peca, gosta da magia do magro Me chama de feiticeiro e tacar boca no meu cajado Tacar boca no meu cajado Tacar boca no meu cajado Tá abocando meu cajaba Esse é o DJ GRS porra O bruxo do Mandelão carnal Esse é o DJ LP7 É o Lewton 011 O bruxo de Itacoa Na favela da caixa Cê vai ver o dilema Olha essas minas jogando Pros menor problema Eu sei que você gosta Mas não sei se aguenta Então toma a perucada dos mena Aqui do planeta Na casinha que te pega Deixa sua chupa molhada E quando te instigar Eu vou te dar sua olhada E quando te instigar Eu vou te dar sua olhada E quando te instigar Eu vou te dar sua olhada Eu sei ser essa peca Gosta da magia do magro Me chamar de feiticeiro Taca a boca no meu cajaba 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 Taca a boca no meu cajaba